Fala meus Darkness! Estamos aqui com o Cat Dealers, que estão no projeto do Senna e eu queria que vocês contassem para os fãs de Cat Dealers o que esperar dessa track, afinal é um projeto super especial, não é mesmo? Cara, é um projeto muito especial, uma lenda, não precisa nem falar muito sobre o Ayrton Senna, mas enfim. Cara, a gente tentou trazer um pouco do sentimento que a gente imagina que vem de uma corrida, que é a adrenalina, toda aquela tensão e tal. E que é um sentimento parecido que a gente sente também quando sai do palco, de um grande show que você sai adrenalizado, e a gente tentou fazer uma composição nova, uma letra que falava sobre essa temática, velocidade, adrenalina, e também trazer um pouco de uma sonorização do mundo do automobilismo, que você falou com som de carro, de motor e tal, e juntou tudo isso em uma música dentro da nossa linha sonora, que é um negócio mais um eletro house. Então tem uma história por trás, tem um conjunto com os outros artistas que tem que seguir uma linha de raciocínio ali. Sim, eu não sei, a gente seguiu a linha de raciocínio, nossa, não sei se eu sou. Boa, aliado. Mas é isso. Mas a gente seguiu uma linha de raciocínio, baseado no que é o que a gente sente vendo o corrido, quando a gente assiste o documentário e tal. Quem é fã de Cat Dillers vai ouvir a música lá, é do Cat Dillers. Vai, imagino que vai, é. Eu acho que sim, eu acho que sim. A tela tá bem característica. Até porque, tipo assim, o primeiro é um prazer estar dentro de um projeto com tanto artista legal, que a gente admira, e muita gente que tem estilos diferentes, sacou? Então eu acho que sim, que vai ser um projeto que as pessoas vão ouvir e já vão conseguir linkar com cada artista. Pô, essa aqui é do Cat, essa ali é do Mar, essa aqui é do Reduz. Virado. E cara, estamos no Tomorrowland, a casa do Cat Dillers. Qual que é a expectativa aí pra quebrar tudo no The Gathering? Tomorrowland é o Tomorrowland, né, cara. Tomorrowland é literalmente um negócio muito especial, não dá nem pra você nem falar. É o dia mais feliz do ano, o dia mais feliz do ano no Brasil, com certeza, absoluto. Com certeza. É, e pô, tô me empolgado demais, a gente tocou no passado no Campo aqui, é um festival apático, né? É um festival apático. É um preco-lége, né? É, um dia a mais de festa é um primeiro. Cara, é, a gente tocou, é a segunda vez que a gente vai tocar no Gathering, a gente tocou a primeira vez no ano passado. E assim, não vou falar que é o melhor, palco, porque todos os palcos são maravilhosos, mas a energia do primeiro dia ela é especial. A galera acabou de chegar, todo mundo chegando, é uma vibe muito especial. Quem tá aqui é que gosta realmente do festival, né? É, e cara, é o primeiro dia, né? O cara tá maluco, ele querendo curtir. E esse back to back? Se a gente tá assistindo o primeiro dia, imagina quem tá lá, só. E esse back to back? Faz tempo que não rola, né? Tem, tem tempinho, eu não lembro exatamente qual que é o último. Caraca, eu já vi pra pandemia. Olha aí. Naquela live. Cara, a gente tá amarradão. Primeiro que a gente adora os moleques, assim, a gente tem uma relação de irmão com eles, realmente, a gente tá muito próximo. E é legal quando tem essa oportunidade de juntar ali, sacou? Os fãs sempre pedem, a galera remete muito, assim, um ao outro. E a gente começou meio que junto ali, também, ali em 2016, né? Então, a gente viu a trajetória de um do outro, sacou? E é legal ter essa oportunidade de juntar ali, fazer um back to back, ainda mais aqui, né? E a gente preparou um set bem especial aí. Tô ansioso, rapaziada. Enfim, bom set pra geral. Quebrem tudo. Brigadão, tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado a você.